Olá, muito bom dia para você que está aí do outro lado ligado com a gente, o programa da comunidade está começando. Você pode participar conosco mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 993276649 e ligando também para a gente pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Alô região metropolitana de Manaus, alô Iranduba, Cacau Pereira, presidente Figueiredo, alô Itacoatiara, todo mundo que está ligado com a gente, quero mandar um beijo especial lá para Parintis, alô Parintis, todo mundo que está ligado aí, tem destaque de Parintis lá com Tadeu de Souza. E você que está antenado com o nosso programa da comunidade, se liga que a gente vai trazer destaque para você, olha só, solta essa sirene Ricardo, solta a sirene que a gente vai trazer uma notícia de polícia. Uma dupla assaltou uma drogaria ontem à noite na zona leste da capital. Os bandidos levaram a renda do local e pertences pessoais dos clientes. Quem traz os destaques para a gente é Valdir Adriano. Foi na segunda etapa do Jorge Teixeira. Na hora os clientes estavam na fila para pagar pelos produtos. Passava das sete da noite quando os criminosos chegaram e entraram na drogaria, que fica numa das principais avenidas da zona leste de Manaus. A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver o momento em que os bandidos armados chegam. Enquanto um vai direto ao caixa, o outro rende clientes e funcionários. A ação é muito rápida. Este comerciante já teve o estabelecimento roubado e fala do perigo da região. É perigoso porque aqui é meio escuro, né? A falta de iluminação e também é um policiamento mais ostensivo aqui. Às vezes a viatura passa, mas não para. É coisa rápida. A quantia levada pelos criminosos não foi informada. A polícia fez buscas para tentar localizar os suspeitos, mas eles não foram encontrados. Levaram a bolsa, levaram os celulares, levaram os pertences das pessoas, como a gente está acompanhando nas imagens. Agora a cara do cliente. O cliente olha para o bandido com uma vontade dout, uma mãozada. Cris Loureiro, resgata para mim o momento em que o criminoso pega a bolsa do cliente, pega o que está no balcão e sai porta fora. Resgata esse momento que a gente vai acompanhar o momento em que o cliente fica olhando para ele, como que diz assim, ah, se eu pudesse dar uma mãozada. Olha aí, olha aí. Ele vai lá atrás, rouba quem está lá atrás da drogaria, rouba quem está lá no fundo, com o picha dele ali do lado também atuando ali no crime. Olha o momento, olha o momento. Olha a vontade do cliente de dar uma mãozada no criminoso. Aí o criminoso sai com o celular e leva o suor do rosto dessas pessoas, leva o resultado do trabalho dessas pessoas. É um crime muito feio esse, né? É um crime terrível. O crime de roubo é esse que você está vendo aí, ó. É um momento em que todo mundo fica impotente diante da ação criminosa, sabendo que não pode reagir. Porque se reagir perde a vida, que é o bem mais precioso que alguém tem, que ninguém substitui, não dá para ter de volta, obviamente. E a gente vê a atuação desses criminosos de cara limpa, roubando dentro do estabelecimento e os donos das coisas simplesmente lamentando os bens que estão sendo levados. É uma tristeza isso, viu? Se você reconhece qualquer um desses dois que você está vendo aí nas imagens, pelos trejeitos, pela forma de andar, pelo rosto, né? A gente vê que não tem muita nitidez na imagem. Mas se você sabe quem são esses dois, denuncie para o 181. Denuncie para o 181, porque esses bandidos aí são contumazes. Pela ação deles, a gente percebe que não é a primeira vez que eles estão roubando, não. Sabe quem mais teve prejuízo? Prejuízo grande. Um homem que foi tentar fazer uma retirada lá no banco, foi comprar uns dólares no banco. Você está vendo a instituição? Você está vendo o homem saindo no momento em que ele deve estar com o dinheiro na mão. Pegou dinheiro real e pegou dólares. Aí foi entrando de novo no banco e aí sai o bandido de lá de dentro. Sabe como é que é conhecido esse bandido? Ele é conhecido pelo nome do crime, saidinha de banco. Ele é, quanto mais nessa ação, expert nesse roubo. Cris deu aí a pausa no momento certo, de cara limpa. Não tem nada de inocente nessa história. Quanto mais nessa atuação, levou 40 mil reais e cerca de 5 mil dólares do homem. O homem que está aí, você acompanha o momento em que ele intercepta o homem, ele ia voltando para dentro da agência, quando teve que retornar para o carro para poder entregar o dinheiro para esse bandido. 40 mil reais. Sabe o que é pior? Ele e a família inteira são conhecidos. Esse homem que você está vendo aí, ele e a família inteira são conhecidos por cometerem crimes. Ele foi preso no bairro Terra Nova e ele estava ainda com uma motocicleta que foi utilizada no roubo, estava com uma quantia, com uma certa quantia em reais que a gente não soube precisar, que a polícia não divulgou e ainda tinha com ele 2.031 dólares. Além de uma caneta Montblanc, que ele inclusive é tão expert no assalto que conhecia a marca da caneta, que é uma caneta cara. E estava com ele também um revólver calibre 38. A polícia investiga se tem outras pessoas envolvidas nesse ato, mas já sabe que ele é famoso na delegacia, é um homem que já assaltou outras pessoas várias outras vezes e nas informações que a polícia forneceu para a gente, diz lá, a família dele toda, não vou dizer, mas ele e alguns membros da família são contumazes no cometimento de crime, ou seja, ele e a família já é conhecida, velhos conhecidos, já são velhos conhecidos da delegacia especializada em roubos, cursos e defraudações e de outros, e de outras delegacias também. Você acompanha aí o que foi recuperado pela polícia, né? Alguns reais, a gente chegou a contar, a gente chegou a contar aí, cerca de 700 reais em notas de 50, mas lá no fundo você vê que tem um bolinho ali de 100 reais. Você vê a caneta em destaque, alguns dólares que foram recuperados, o revólver, a arma que ele usou no crime, algumas e o armamento ali, as munições que não haviam sido deflagradas ainda, se acompanha nas imagens, ou seja, uma pessoa conto mais, e aí eu tenho que reacender aquela velha discussão, se tivesse pena de prisão perpétua, esses bandidos não voltavam a cometer crimes, mas Márcia, ele não matou ninguém, ele levou o dinheiro do homem e não matou ninguém, é só dinheiro, nananina não, isso aqui não é só dinheiro, isso aqui é o tempo de vida daquele homem que ele dedicou para poder trabalhar e ganhar esse dinheiro, são as abdicações dele de todos os dias, a não convivência dele com a família para poder trabalhar e ganhar o dinheiro, isso aqui não é só dinheiro, é a vida desse homem que está ali representada por meio desses valores, os minutos, as horas, todo o tempo que ele dedicou para poder ganhar esse dinheiro, para conceder à família dele uma certa tranquilidade, as férias de ano aí, que ele deveria ir com a família e acabou, não sei se ele conseguiu destruir, porque o cidadão sempre consegue dar um jeito para resolver as mazelas que ele sofre com esses bandidos, e esse indivíduo aí é o indivíduo quanto mais em fazer isso, sabe por quê? Volta para mim aqui no Tony e Cris, sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai ser preso e depois ele vai ser solto, esse é o discurso da bandidagem, esse é o discurso do criminoso, ele vai ser preso e vai ser solto, eu jamais me esqueço de uma das prisões que nós acompanhamos aqui, de uma das ações aqui que nós acompanhamos aqui no nosso programa da comunidade há alguns anos, onde o criminoso entrou na casa da namorada, a irmã da menina estava dizendo para ela deixar o cara, porque o cara era um traficante, um bandido perigosíssimo, ele entrou, subiu na garota que estava deitada, ainda esfaqueou a menina, a cunhada, esfaqueou a garota e irmã da namorada dele, porque ele sabia que ela estava se posicionando contra o namoro, foi preso em flagrante, os vizinhos conseguiram deter, a polícia veio e levou, sabe o que ele gritou de dentro da viatura? Eu vou ser solto daqui a pouco, para ela acabou, aí um ser humano desse vai realmente ser solto e a mulher que perdeu a vida, perdeu a vida e acabou, e ele pode continuar cometendo os crimes dele, é o nosso sistema que precisa mudar, a culpa não é dos juízes, a culpa é das leis e a gente precisa mudar isso. Vamos trazer uma outra ação para você que tem do outro lado, o vídeo mostra a ação dos bandidos, tudo aconteceu na véspera do Natal, além da avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, solta as imagens para mim, você vê aí os criminosos que ainda não foram identificados pela polícia, a gente ainda não recebeu a identificação deles pela polícia, atuando numa loja de roupas, você vê que eles ameaçam clientes, funcionários, esse assalto foi na loja Carol, próximo ali a TV LAC também, foi assaltada na semana passada e já foi assaltada duas vezes, só nesse mês de dezembro, várias lojas. O cliente entra, olha aí a menina, entra, não sabe que o cara está com uma arma na mão, ela percebe quando é empurrada, né? Olha a outra, aí a outra também percebe na hora que chega e o cara ali, ó, um menino, eu não sei se ele é maior de idade, esse garoto, esse homem, não sei se quer ser maior de idade, e o que ele está querendo ali, gente? O comparsa, o compista está ajudando, levando roupas, levando celulares, levando dinheiro, fica disfarçando que está comprando, experimentando roupas ali, ó, ele dá uma olhadinha no cabide, enquanto está ameaçando funcionários, está ameaçando todo mundo. Olha isso! Ordinário! Ordinário, Ricardo, ordinário! Ordinário! E aí é o momento que eles saem correndo. Está aí todos os envolvidos nessa atuação criminosa, todos eles aí roubaram a loja Carol, ameaçando funcionários com uma arma na mão, e é só a mesma pessoa, essas duas imagens, né? O de toca não é? Volta o vídeo aí, vamos para ver que o Ivan está com dúvida se esse daqui está envolvido ou não. Ó, esse outro aqui também não está envolvido, aquele outro de boné, ele está empurrando. Aí vem a mocinha que também não percebeu ali, ele empurra. Vamos avaliar aqui, vamos avaliar. Olha aí, esse está envolvido, esse aí está envolvido. Vamos ver ali o outro. Está ali ameaçando todo mundo. Eu, eu penso que o outro, é, aí ó. Vamos ver aqui, vamos ver. É, esse aí não está envolvido não. Esse aí não é, ele levantou a camisa para poder ver, esse aqui é vítima. E cadê o outro? Cadê o outro? É a imagem do outro. Tenta resgatar aqui a imagem do outro. Aí quando ele vê que o cara saiu, eu acho que é quando ele corre para tentar chamar. Todo mundo corre junto. Está vendo, ó? Todo mundo correu junto desesperado. Esse é um, que é óbvio. Aí lá vem o outro. Cadê, eu acho que o outro, será que o outro também está envolvido, Ivan? Porque ele dá um empurrão no outro, hein? Ele dá um empurrão no outro. Ah, é, o diretor está dizendo que ele está dizendo, vai logo lá. Esse aí, ó. Esse aí parece que também está envolvido. Eu só sei que esse, e eles estão com a roupa muito parecida, viu? O diretor está dizendo que eles estão praticamente com a mesma roupa. Então os envolvidos são só esses dois aí que você está acompanhando as imagens. Os dois de boné. Aquele outro não é suspeito, é cliente, foi vítima também dessa bandidagem. Quem souber informações, ligue para o 181. Você que tem do outro lado, souber aí o paradeiro desses dois criminosos que levaram, que assaltaram a loja, fazendo ameaça. Ah, que esse está envolvido também. Aquele de blusa cinza e de calça. Aí o momento que ele sai, o cara aqui está pensando em reagir, gente. Esse aqui, olha aí, ele levanta ainda a camisa, olha aí. Esse aqui está chateado. Está chateado com vontade de pegar o cara, ó. Está chateado. E aí quando ele vê que ele saiu, é a hora que ele corre, porque todo mundo corre junto. Para tentar pegar, dar a voz, gritar é assalto. Tentar achar uma viatura da polícia, todo mundo corre desesperado. Pronto. Esses dois aí são suspeitos, os dois de boneca. Quem souber o paradeiro deles, identifique-os pelo 181. Denuncie-os pelo 181. 1115. 1115, você que está indo do outro lado, em Tefé, ligado com a gente. Alô, Tefé. Alô, Parintins. Tem mais destaque de polícia aqui no nosso programa? Ora sim, não tem. Agora um destaque mais do que covarde, esse que eu vou trazer para você. A polícia registrou na tarde de ontem, dois abusos a menores de idade na cidade. Em um dos casos, o padraço teria molestado as três irmãs. Foi na zona leste de Manaus e quem acompanhou tudo e traz para a gente a história é Valdir Adriano. Janderson Batista de Souza, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira, suspeito de abusar sexualmente de três irmãs no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Foi a própria mãe das meninas que procurou a polícia para denunciar o companheiro. E no depoimento, a filha mais nova revelou que tinha sido abusada na noite anterior pelo padrasto. A mulher de 32 anos vivia com o suspeito há seis meses e há pelo menos cinco os abusos aconteciam. Em um dos casos, houve penetração. Ele penetrou na menor com o dedo, mas até agora vai ser feito o exame de corpo de delito para ser comprovado se realmente houve, né? As vítimas têm nove, doze e quatorze anos. Mas esse não foi o único caso de abuso envolvendo o menor. Ontem, um adolescente de 13 anos foi molestado por um costureiro dentro de um ateliê que fica em uma escola militar da zona centro-sul da capital. O pai do menino procurou a polícia e o homem de 48 anos foi preso em flagrante por importunação sexual. Os dois casos foram registrados na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, na zona centro-oeste de Manaus. Olha, eu quero avisar que o rosto dele só está embaçado para poder proteger a criança. Quando nós trazemos aqui as notícias de pessoas que são molestadas sexualmente, os rostos dos familiares que as molestaram, quando se trata de familiar, obviamente, são embaçados, escurecidos, escondidos para que a gente não exponha o menor, porque o menor já está com trauma psicológico. Ele não merece ser reconhecido como um abusado, como uma vítima de abuso, porque nem todo mundo tem o discernimento de respeitar essas pessoas, né? Tem gente que é fora do padrão, fora da casinha, meio alucinado, sei lá o quê, e fica aperreando mais ainda o juízo das pessoas, fazendo bullying, né? Fazendo um assédio moral com essas pessoas para poder ofender essas pessoas gratuitamente. Isso acontece, inclusive, quando se trata de criança até, né? Quando é escola, essas coisas todas. 11 horas e 17 minutos, se você que está aí do outro lado sabe, está vendo que está com um comportamento estranho, o vizinho, a criança, se você tem suspeitas, chame a mãe para conversar, ou chame o pai, chame os familiares. Se eles não receberem, você de repente tenha certeza de que aquela criança está sendo molestada, denuncie. A minha mãe sempre diz que o que não presta é da conta de todo mundo, né? E eu digo isso essencialmente quando o caso é criança e idoso que não tem como se defender. Se eu estou vendo que uma criança está sendo molestada, eu vou me calar, porque eu vou dizer que isso não é da minha conta, é da conta da sociedade, sim. Tanto que é o Ministério Público quem vai lá e resolve quando o caso é criança. Porque o Ministério Público é a representação da sociedade durante os processos criminais, não os processos criminais. É o Ministério Público que diz, esse caso aqui é um caso de poder público, então quem vai oferecer a denúncia sou eu. Porque eu estou aqui para defender a sociedade desses crimes que são tão nocivos para todas as pessoas que moram num país, numa cidade, num estado, como é o caso do nosso Amazonas, da nossa Manaus. Então vamos ficar ligados nisso para tentar com a mudança de comportamento, a mudança de atitude, de ações, porque é aí que a criança se expressa. É no sorriso que está calado, na voz que está silenciada, no olhar que está cabisbaixo, nós precisamos nos atentar para isso. E as escolas têm um papel fundamental, que às vezes a criança está em casa sendo molestada por um padrasto, por um tio, e o tio está ameaçando a mãe, dizendo, vou matar tua mãe se tu contar, vou matar teu irmão ou teu irmão se você contar. E ela vê de repente na escola uma aliada para poder se abrir, porque em casa ela não pode falar. 11 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente, participa do nosso programa da comunidade. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse caso, quero ouvir a sua voz também, ou então se você tiver qualquer denúncia, faça pelo nosso WhatsApp. Uma mulher denunciou o ex-companheiro por abuso sexual e cárcere privado da filha dela, de 13 anos de idade. Foi lá no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Ele foi preso ontem. Quem conta para a gente os detalhes dessa história é a Patrícia de Paula. E o caso aconteceu nesta terça-feira, dia 25 de dezembro, ali no bairro Lago Azul, zona norte da capital. E segundo informações da polícia, a menina foi convencida a ir até a casa do ex-padrasto e olha que soube ameaças. Chegando lá, ele trancou essa menina e abusou dela aí sexualmente. E também a manteve em cárcere privado por pelo menos 24 horas. A mãe denunciou, ele foi preso e a menina também foi apresentada na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela fez o exame de corpo de delito no IML. Ele também foi apresentado à delegacia que agora vai liderar as investigações. E o caso aconteceu nesta terça-feira, dia 25 de dezembro. De Paula, obrigada Patrícia de Paula. Deixa eu trazer para você aqui uma história. Deixa eu trazer para você aqui uma situação. Quem é adolescente, quem é criança, a gente sabe que o programa da comunidade, por causa do horário, entra 10h50, às vezes é assistido por crianças e por adolescentes. Quem encosta em você, quem pega em você e pede segredo, está fazendo uma coisa errada e o erro é dessa pessoa, não é seu erro. E outra, essa pessoa não pode fazer nada com seu pai, com a sua mãe, não pode fazer nada com seus parentes. Conte, não tenha medo. Ele está tentando fazer uma pressão para que você se esconda, não se esconda. E se você de repente está percebendo que a sua mãe não está tentando para isso, ou está ignorando, ou está dizendo até que Ah não, minha filha, perdoa. Como a gente já viu casos aqui no nosso programa da comunidade, que a mãe diz para a filha, a enteada do padrasto, perdoe, ele não sabe o que ele está fazendo. E continuou com o caboclo lá na casa e a menina morando lá. Ah, peça socorro, saia dessa violência, que a sociedade vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito de poder organizar a sua vida, de reorganizar a sua vida. Conte com parentes, conte com apoio, mas saia desse círculo de violência. Peça socorro, peça socorro, não aceite isso. Que horas são agora, diretor? 11 horas e 21 minutos? Vamos mudar de assunto, você que tem do outro lado. Ontem nós trouxemos aqui a Operação Treme Terra, uma operação que envolvia vários órgãos de Secretaria de Segurança Pública, que é inclusive as polícias militar e civil, para poder trazer ali uma resposta no condomínio residencial, viver melhor com relação ao tráfico de drogas. Foram apreendidos, foram apreendidas entorpecentes, vários tipos de drogas, balanças de precisão, veículos com restrição, 17 pessoas foram presas. Isso foi só um pouco do que foi apreendido na operação que teve início logo nas primeiras horas de ontem. Quem traz os detalhes para a gente é Luiz Rodrigues. Luiz? A operação começou nas primeiras horas da manhã. 400 policiais civis e militares cumpriram 26 mandados de busca e apreensão. Ao todo são mais de 400 policiais empregados aqui. Só da polícia civil, em torno de 180 policiais empregados aqui hoje. Até o momento, 16 pessoas foram presas e um menor foi apreendido. Mas segundo o Secretário de Segurança Pública, esse número pode aumentar, porque a Operação Treme Terra terá continuidade. Vocês viram aí que nós estamos diante aqui de um rosário de crimes, né? Desde falsificação de bebida alcoólica, veículos roubados, armas apreendidas e a grande maioria, tráfico e associação para o tráfico. Segundo a polícia, as investigações iniciaram após um levantamento ser feito, como oradores expulsos de suas residências por não ajudarem os criminosos. O papel da polícia civil é retirar os indivíduos de circulação. Se infelizmente eles retornarem para as ruas de forma rápida, aí infelizmente não é a culpa nossa. Então a gente vai ficar à mercê, a sociedade vai ficar à mercê desses infratores, que possivelmente vão retornar para lá, porque eles estão acostumados com aquele ambiente, então eles retornarão para lá. Foram apreendidos ainda poções de maconha, ox, cocaína, sete balanças de precisão, armas de fogo, munições, veículos com restrições, celulares e um caderno com a contabilidade do tráfico. E esse caderno com a contabilidade do tráfico vai entregar tantas outras pessoas que também são envolvidas no tráfico de drogas. É impressionante como é que as pessoas precisam ficar à mercê do tráfico de drogas, né? É uma tristeza isso. Sabe onde isso acontece muito? Infelizmente, em invasões. Acreditem, em invasões. Tem muita gente de bem, tem muita família lá, sim, mas tem muito traficante se escondendo da polícia. Porque na invasão dá para passar um carro fazendo viatura, uma viatura da polícia fazendo ronda? Dá para acontecer isso numa invasão? Dá? Não dá para acontecer isso. Não tem rua? Invasão não tem rua? Invasão é uma construção desordenada de casas, sem saneamento básico, sem rua, sem nada. E aí dá sem calçada? Não dá. E aí sabe o que acontece? Você está acompanhando as imagens das primeiras horas da Operação Tremeterra de ontem. O que acontece nesse caso das invasões? O traficante chega lá e começa a adoçar o cidadão que está sofrido, que não tem muitas coisas do poder público e também por causa dele mesmo, porque enrolou a vida toda, procrastinou a vida toda, não se achou merecedor das benesses que a vida tem para dar para quem luta, para quem está correndo atrás. E aí o traficante vai lá dar uma cadeira de rodas, consegue um dinheirinho para ir para uma consulta, para comprar um remédio, e o cidadão se vê na obrigação de defender e esconder esses traficantes. E aí quem não quer fazer isso e entrar nesse esquema sujo, porque é um esquema sujo, não é porque você está precisando que você vai se associar a um traficante para conseguir as coisas que você está necessitando. Não dá para fazer isso, gente. A pessoa tem que falar assim, não, não vou, eu vou tentar conseguir lá no... Vou lá na Suzã, vou lá numa policlínica. Ah, mas o atendimento é péssimo, tudo é péssimo, está tudo ruim. Está num momento ruim, está, mas você vai se associar a um traficante, conseguir dele as coisas que você precisa, você vai ficar devendo para ele o resto da vida. E eles cobram caro, eles cobram com a vida da pessoa. E aí acontece a mesma coisa, não viver melhor. Assim como tem gente que se insurge e diz, não, não vou fazer, não vou me associar, tem gente que vai se associar e vai defender, e vai esconder, e vai amparar o traficante. E aí a polícia vai ter que invadir casas e pegar o cidadão que está amparando o traficante, porque acha que é ali que está o socorro das necessidades de cada um. E não está. Não é ali que está o socorro da necessidade. O socorro da necessidade está no seu próprio desenvolvimento pessoal, você tem que lutar com as circunstâncias. As circunstâncias, não pode desistir. As oportunidades aparecem para quem está preparado, para quem está se esforçando para fazer o bem. Não saia do bem jamais. Quem está no bem vai conseguir chegar no melhor da sua vida. Quem pender para o mal vai ficar mal. Não tem jeito. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Chegou o fim do ano e mais uma vez as autoridades entraram em alerta. Isso porque no próximo dia 1º completam dois anos da maior chacina do sistema prisional amazonense, quando mais de 50 presos foram assassinados no complexo penitenciário Anís Jobim. Além disso, as visitas estão suspensas do COPAGE desde o dia 1º. Por conta de quê? Por conta do assassinato de um dos agentes. Vamos ver a reportagem de Márcio Azevedo. No dia 1º de janeiro de 2017, esse caseiro que pediu para não ser identificado, levou um susto quando diversos homens apareceram no sítio dele. Eram presos que haviam fugido do COPAGE. Isso virou rotina a cada nova fuga. Passou muita gente por aqui, nós vimos eles aqui passando, mas no caso dele, nós conversamos com ele, no caso dele, ele ia embora, sair daqui. Com a proximidade do ano novo, o medo volta à tona para quem mora próximo aos seis presídios instalados na BR-174. Desde o Réveillon de 2016 para 2017, quando houve o maior massacre no sistema prisional amazonense, é que a segurança nos presídios aumenta nessa época do ano. Aqui a maior preocupação ainda é o COPAGE, que está com as visitas suspensas desde o dia 1º de dezembro, quando um agente penitenciário foi assassinado. Não se sabe ainda se as visitas vão ser liberadas para o Réveillon de 2018 para 2019. Há duas semanas, os agentes flagraram celulares sendo arremessados para dentro do presídio e mais uma vez foram punidos. Durante a revista, foi descoberto que uma cela tinha lá uma grade cerrada, mas os internos foram recolhidos ao isolamento e serão aplicados apenas disciplinar neles. Na entrada do complexo de presídios, no quilômetro 8 da BR-174, quem visita os presos passa por uma triagem. Alimentos e objetos não autorizados são retidos. O acesso às unidades prisionais é restrito a pessoas autorizadas. Sabe por que o agente foi assassinado? É importante lembrar que o Márcio Xavier tocou no assunto do agente que foi morto no COPAGE. Sabe por que ele foi assassinado? Porque era um dia de visitas e os agentes estavam fazendo revista nos visitantes. E estavam apreendendo celulares, drogas, todos os objetos que são inapropriados para dentro de uma penitenciária. Por isso que o agente foi assassinado. Por causa do rigor na revista. Quem é que está mandando lá dentro do COPAGE? Quem manda é o bandido? O agente prisional tem que fazer vista grossa? É a função dele? Será possível que não dá para perceber isso? O próprio criminoso tendo o mínimo de inteligência vai saber que não dá para obrigar o agente prisional a fechar o olho para isso? Tendo o mínimo de inteligência. Aí eles matam um agente, matam um agente porque os colegas estavam na revista impedindo a entrada de celulares, de estoques, de carregadores, de drogas lá dentro da visita. Por isso que ele foi assassinado dentro da cadeia. É um absurdo, né? É uma situação vexatória essa nossa, esse nosso sistema prisional. É um problema sério. É um problema sério. A polícia civil faz o trabalho dela, manda para dentro das penitenciárias. E as nossas penitenciárias que não têm incentivos, que não têm todo um trabalho ali do poder público. Porque obviamente que o poder público, em vez de construir uma penitenciária, vai construir uma escola, vai construir um hospital. Óbvio, essa prioridade está certa. Essa que é a ordem das coisas. Mas enquanto a gente não aprender a trabalhar a geração de agora e trabalhar dentro das cadeias uma ressociabilização eficiente e não trabalhar aqui fora as políticas públicas sociais, esses presos nunca vão se recuperar. E vai cada vez mais se firmando aquela máxima. A cadeia é a faculdade do bandido. Não é assim que a gente ouve por aí? Não é isso, Carlinhos? Não é isso? A cadeia é a faculdade do bandido. O cara entra lá um bandidinho, né? De galinha, roubando ali a galinha e tudo. E sai de lá expert na criminalidade. E não está certo isso. A gente não pode dizer que o nosso sistema prisional é um lugar onde se formam bandidos. Não. A gente tinha que aprender a lidar com os cidadãos. Trabalhar a cidadania dessas pessoas. Dar a essas pessoas reais possibilidades de recuperação. Reais possibilidades de recuperação. Quando eu digo isso, é viabilizar emprego, sim. Trabalhar o psicológico, a inteligência emocional, a educação emocional dessas pessoas. Então, a gente não pode lidar com eles como se fossem bichos, animais. A gente fica com raiva, fica com ódio, fica. Mas eles são desse jeito porque o nosso país é um país muito difícil. Nosso país é um país complicado. Por que não tem isso na Suíça? Por que não tem isso na Suécia? Por que não tem na França? Por que não tem na Inglaterra? Por que o índice de criminalidade lá é menor? Porque as políticas públicas sociais funcionam. A educação pública é de qualidade, tem geração de emprego e renda, as pessoas são pagas justamente. Isso acontece? Tem saúde a contento para todo mundo. Isso acontece no Brasil? 11h31. Tem uma pessoa na linha que quer conversar conosco? É um ex-agente penitenciário que, obviamente, não vai se identificar. Obviamente, e ele está vendo agora a reportagem e vai conversar com a gente um pouco para tentar dizer para a gente como é que é a situação real lá dentro, né? O que os agentes penitenciários passam? A gente imagina, mas ouvindo da voz deles tem muito mais valor, obviamente. São 11h32min. Alô? Oi, bom dia. É que aí só os agentes, o pessoal aí, os agentes aí, só tem a proteção de dedos mesmo. Aí na cadeia aí, pessoal, eles estão fechados. Quem manda aí é os presos aí. Manda os presos? Eu imaginava isso. Então, quem está vendo a cadeia lá, é tudo indicado. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, rapidamente. Como é que fica o agente na hora de uma revista e que vê que aquela visita é para o xerife da cadeia e aquela visita está entrando com celular, está entrando com droga? Como é que faz? O agente, ele tem a coragem de dizer, não, você não vai entrar, apreendeu que ele está entrando de ilegal, que está entrando ali de ilegal, chamar a polícia para poder levar a pessoa? Como é que é o comportamento do agente? Ele dá o sozinho, ele pega lá, faz o papel lá do agente, mas quem vai sofrer represália é os colegas que estão ali na cadeia, entendeu? Ele sabe que ele pode sofrer uma represália do criminoso? Você conhecia esse agente que foi morto lá dentro? Você chegou a ter medo dentro da cadeia de ser assassinado também? Todos que trabalham na cadeia, tem Qual é o salário de vocês? Quando eu saí do ar, eu estava R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 É, eu estava por aí É, faz três anos que eu saí Hoje você saiu, você não é mais agente penitenciário, você tem outra profissão? Nem sente vontade de voltar Nem sente vontade de voltar? Não Obrigada você que ligou para a gente, o telespectador ligando para a gente E viu a reportagem, está vendo a dificuldade que os agentes penitenciários sofrem E como é o clima Eu fico imaginando o clima A gente às vezes chega aqui na TV, né? E tem uma pessoa mal-humorada, uma pessoa chateada, né? Ele já fica incomodado, fica chateado Pô, a pessoa está mal-humorada Você imagina quanto é, como é o clima Dentro de um trabalho como agente penitenciário Imagine como é chegar um indivíduo que ganha R$ 1.800,00 por mês Olha esse salário E para conviver com as piores pessoas da cidade São as piores pessoas Tem gente muito pior que está solta por aí E ninguém nem pensa que é bandido, tá? Eu estou falando dos que estão condenados e estão lá dentro da cadeia Com as piores pessoas Imagina o clima Você passando no corredor E o criminoso, o traficante que está lá preso Porque já matou seis pessoas, sete pessoas Fazer uma chacota com o agente penitenciário E a gente ainda reclama, né? Quando chega aqui no trabalho E tem uma pessoa que está chateada Uma pessoa que está mal-humorada Mas sabe que ninguém aqui é bandido Ninguém aqui nunca matou ninguém Todos somos colegas Imagine o que é lidar com isso todos os dias Um salário de 1.800 reais Que injustiça Eu considero isso uma injustiça social Esses homens não deveriam ganhar só isso Esses homens e mulheres Porque nós temos mulheres também na cadeia feminina Não deveriam ganhar só 1.800 reais de salário É um absurdo Um perdeu a vida Nós estamos falando de uma profissão de alta periculosidade E a periculosidade Ela tem uma definição diferente Na consolidação das leis trabalhistas É uma profissão de alta periculosidade É muito diferente quando entra um policial militar Quando um policial militar entra dentro do sistema prisional Dentro de uma das unidades do sistema prisional Ele está com a arma lá, ó Na cintura O agente prisional não Ele só tem a palavra E a reza da esposa ou da mãe Ou de quem quer que seja que esteja em casa Rezando para ele voltar vivo de lá Com uma atenção de que a qualquer momento Aconteceu uma rebelião ou uma chacina Como a que aconteceu no dia 1º de janeiro De 2017 Entendeu? E aí ganha 1.800 reais É uma injustiça isso Ah, mas é o piso, é o seto, sei lá o que é Não interessa Essas pessoas convivem com gente da pior qualidade E gente que está querendo matar um a qualquer momento Gente que para poder ter o banho de sol Acaba com a vida de um colega Enforca o colega dentro da cela Né? Que não tem coleguismo dentro da criminalidade Mas a gente está falando isso Gente que se A mãe de um detento E o que detento é lá Um de alta periculosidade Chega com o celular Dizendo É para o meu filho Ele vai dizer Não, só não vai entrar não Hoje aqui Tu imagina como é que fica o cara lá dentro Nervoso Chateado Querendo pegar o agente Esse é o nosso sistema prisional Essa é a profissão Que ninguém quer ter Quem é que quer ser agente penitenciário? Quem é que acorda de manhã e sonha em ser agente penitenciário? Meu sonho é ser agente penitenciário Com salário de 1.800 reais Só trabalha nessa profissão Quem não tem condições de arrumar um outro emprego? Sinto muito Estou falando isso Porque eu tenho certeza Que qualquer um Desses agentes penitenciários Qualquer um desses agentes penitenciários Querem sair dessa vida Qualquer um Porque é óbvio Que ninguém Quer trabalhar Desse jeito Óbvio que não Olha São 11 horas São 11 horas e 38 minutos É, olha Eu vou dizer aqui que o diretor Ela tá na linha ainda, diretor? Não, né? Tá na linha? Eu vou ouvir agora uma pessoa Que tá falando com a gente Também não vai se identificar Porque a gente precisa também É... Ouvir ali o que que Qual é o outro lado, né? Ela tá dizendo aqui Que ela é esposa de um preso Vamos ver o que ela tem pra dizer Pra que a gente possa entender direitinho Como é que a coisa acontece lá dentro Alô? Alô? Olá, tudo bem? Olá, boa tarde Boa tarde Tudo bem, querida A senhora ligou pra cá Meu amor É respeito sobre essas Deixa eu falar pra senhora Aí é questionado muito Sobre os presos, né? Aqueles que são errados Que eles são isso aqui no outro Tudo bem Eles estão pagando Pelo Pelo que eles fizeram Só que aí Os auxílios humanizados Eles jogam muito com eles Entendeu? Eles são pagos Pra botar os armamentos Pra dentro Eles são pagos Pra botar Portantes Tudo pra dentro Entendeu? Só que aí Não tem capacidade de botar arma Nem faca Nem nada pra dentro E toda vez que tem uma revista O que é que eu acho muito? Faca, revólver Um monte de coisa importante É a gente que bota? Não é Eu tô questionando É sobre isso De? Aí na televisão falam Que os presos Tem boa alimentação Tem colchão Tem tudo novo A comida é de péssima qualidade Até comida vai estragada Vai com bicho dentro Sabe? O tratamento deles São péssimos Dentro do presídio Toda vez que a choque entra A choque espanca eles A choque tira as coisas Desde dentro Tá? A gente bota as coisas Pra eles Roupa Bota televisão Bota ventilador Tudo pra eles Agora a última revista Que teve Tudo bem que morreu um agente Né? Que não era pra ter acontecido Era um trabalhador Mas aí O que que fizeram? Tiraram as coisas Todas deles De dentro Deram fim Sabe? O diretor É outro Que não vale nada O Leandro Entendeu? Eu falo porque Eu sou mulher de preso Entendeu? Eu paro O que eu sei 12 horas e 40 minutos Muito obrigada Pelo Ok produção Pega a ligação dela Muito obrigada Pela colaboração Aí Aquela história A gente estava falando Agora ainda há pouco Aqui no nosso programa Da comunidade Que Obrigada pela audiência De todo mundo Que está ligando Obrigada Para todo mundo Que está mantendo Contato com a gente Aqui A gente estava falando Agora há pouco Que o nosso sistema Prisional Precisa de ajustes Isso aí Ninguém Ninguém pode negar Nosso sistema Prisional Precisa de ajustes Ninguém pode Colocar pessoas Dentro de uma gaiola Dentro de um De um local E simplesmente Deixar que essas pessoas Vivam Com indignidade Com E vai ter um monte De gente pipocando Lá do outro lado Dizendo Mas é meu parente Que morreu nas mãos De um preso Meu parente Que morreu nas mãos De não sei quem A gente sabe A gente sabe Que acontece isso sim Mas deixa eu dizer Foi o que eu falei Foi o que eu falei Agora há pouco O Brasil É um país Que a gente Veio estourando Escândalos A todo momento A gente viu A Lava Jato Quantos milhares de reais Que foram desviados Da Petrobras Que poderiam ser Constridos As mais escolas Poderiam ser construídos Mais hospitais Para poder fazer Com que a geração De hoje Não se torne O bandido de amanhã Porque se a geração De hoje Tiver uma boa educação Vai ter bons empregos Vai ter uma boa saúde Vai ter possibilidade De dar dignidade Para sua família E não vai precisar Ir para a rua roubar Nem todos Claro que tem gente Que é má mesmo Que é péssima Tem pessoas que são péssimas Mas nem todos Que estão na rua roubando O fazem Porque Eu quero ser criminoso A pessoa escolheu Ser criminosa A pessoa escolheu roubar E é por isso que vai Não Nem todos fazem Por causa disso Fazem porque As circunstâncias da vida O levaram para isso Aí o pessoal que está em casa Mas Marcia Pelo amor de Deus Eu conheço um monte de gente Que está desempregado E que não virou bandido Eu também conheço um monte de gente Que está desempregado E não virou bandido Mas é aquela história Vai dizer para uma criança Que tem sete anos E que tem pai e mãe Traficante Que não conhece o Natal Que nunca ganhou um presente Jamais ganhou um presente de Natal Vai dizer para uma criança Que tem dez anos Sete anos Oito anos Que existe uma vida Além daquela Que ela está vivendo Entendeu? Então A gente Precisa Obviamente Avaliar Todas essas circunstâncias É muito fácil Você Que criou Sua família Que criou ali O seu O seu O seu caminho Bem organizado Dando educação Dando tudo isso É muito fácil Você dizer Ah mas fulano Virou bandido Porque é criminoso Porque é o péssimo Não Não é fácil dizer isso São onze horas e quarenta e três minutos Você que tem do outro lado A combina do nosso programa Da comunidade A gente vai trazer o que agora diretor? A gente vai trazer o comercial? Vamos para o intervalo? Não A gente vai trazer para você Que tem do outro lado Vanderlei Modesto Com denúncia da comunidade É isso? Vanderlei Modesto Vem com denúncia da comunidade Para onde é que ele foi? Bairro da Redenção Lá na Redenção Abriu uma cratera E algumas casas Desabaram Por causa dessa cratera É o Vanderlei Modesto Que traz a denúncia para a gente Roda para mim Com imagens de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto Homem dos Tapatos Azul O programa agora está chegando Aqui no bairro da Redenção Precisamente na rua 15 De outubro A denúncia Que foi feita Fica Aqui atrás Olha a situação Desse local aqui Vem aqui Tinha uma casa Que desabou ontem A família Estava dormindo Quando a casa Veio abaixo Devido a chuva Devido a enxurrada Aqui passou a rede de esgoto E os moradores aqui Estão em pânico E aqui ó Fica a casa do Sr. Raimundo Que pra passar pra lá A gente tem que Arriscar a vida aqui Porque se cair aqui ó Pode quebrar a perna Ou pode até morrer Sr. Raimundo Há quanto tempo o senhor vive com essa situação? Aqui já está com mais de ano Quando começou a cair Nós fomos lá Na semif Aí fomos aí Também aí Na alvorada E eles disseram Que vinha ajeitar Vinha ajeitar Já caiu O resto da casa Aqui do homem Também já caiu Ontem Caiu essa Um quarto meu Aqui Esse outro Agora vai cair Esse resto aqui Tem a casa da vizinha Aí também Que está pra cair Essa outra aí também Aí veio o cara aí Mediu tudinho Entrou aqui Já duas vezes que ele veio medir Olha O material já está liberado Só falta Até agora nada Até agora nada Não apareceu mais ninguém E com essa chuva que está dando aí Vai cair o resto da casa As mães Claro Os pais de família temem Porque Uma criança dessa aqui Cai aqui Tinha uma criança dessa Cai aqui Cai E aí Vai chorar Pelo leite derramado Situação difícil De vocês aqui né Com certeza Como meu pai falou né O pessoal vem Filmar A semif Vem e não fazem nada E vão embora A gente está esquecido aqui Realmente Estamos esquecidos Já mediram Já mediram tudinho aí Dizem que vem Que entregaram material Já pra fazer Não aparece E aí a casa Continua caindo Os pedaços A gente pode observar Que a casa está rachada Quando chove Olha aqui Quando chove Alaga tudo Os móveis Olha aí Está tudo Perdido Devido A enxurrada A gente fica Numa situação De pena Dessas pessoas Porque olha aí Você pode ver Nas imagens do Vinícius A caratela Que está se formando Aqui tem uma Duas Três Quatro Cinco casas Que podem ir A qualquer momento Barranco abaixo E numa madrugada Chuvosa Fica difícil Das pessoas Saber Quando é Que o barranco Vai desabar Agora Senhor Ramon O senhor já procurou Os meios cabíveis E por que Que você não resolveu Ligar o programa agora Não Porque Pra vocês Dar uma força Pra nós Porque nós já Recorremos Já Nos órgãos Todinho Que manda fazer Serviço Ele só promete Que vem fazer Na hora que a casa Desabou Esse garotinho aqui Quase que vai Na enxurrada Quase que a família Hoje Estaria Enlutada Deu trabalho De regressa Muito trabalho Rapaz Pelo 13 Uma viga Não caiu na cabeça dele Que veio desabando Na sequência O resto da casa E ficou complicada A situação Uma palavra As autoridades competentes Porque quando eu cheguei aqui Me disseram o seguinte Não adianta vir filmar aqui Porque ninguém é ator Ninguém é artista O que a gente quer É que as autoridades competentes Tomem providência Porque se não tomar Proteção Sugente Cinco casas Vão desabar E aí Quem é que vai Ressarcir o prejuízo As imagens de Vinícius Modesto Essa é a portada de Vinícius Modesto Ombro do sapato azul Com apoio técnico De Adama O filho E André Para o programa Agora 11 horas e 48 minutos Pois é Essa é a situação Que a gente está vendo aí Você está acompanhando Essa denúncia Aquela criança Que o Vanderlei Acabou de mostrar Quase caiu nesse buraco E você viu Que tem um monte de casa Correndo risco também De desabamento Por meio de nota A Secretaria Municipal De Infraestrutura Informou que vai enviar Uma equipe Na próxima quarta-feira Para poder Avaliar a situação Dessas pessoas A gente vê inclusive Muito lixo também Ali Uma casa desabou Na madrugada de ontem A chefe Veio aqui rapidinho Para poder me trazer Essa informação Enquanto a gente estava Vendo aqui a reportagem Uma casa desabou Na madrugada de ontem E para desabar As outras casas É questão De uma chuva Muito forte Não é nem questão De tempo Uma chuva Mais forte Acaba levando Tudo isso Que você está vendo Aí A gente está vendo Que está no barro Está no osso Tem muito esgoto Também sendo jogado Ali naquela cratera E infelizmente É uma situação Deplorável Para essas famílias A gente está vendo Lixo Mato Sujeira Época de chuva Época de Aedes aegypti E consequentemente Dengue Chikungunya E zika Vírus Então a gente Precisa redobrar O nosso cuidado E as empresas O poder público Principalmente O poder municipal Tem que voltar Os olhos Para essas famílias Não podem ficar Nesse sofrimento E nesse receio Receio de perder tudo Num minuto Numa hora de chuva São 11 horas e 50 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Graças a Deus A gente muda de assunto Aqui Traz uma coisa boa Para você Calma Que nem tudo é espinho Aqui no nosso programa Da comunidade Quem veio agora Aqui da Uarda Graça Miro Das drogarias Ultra popular Está chegando a hora Né Miro Com certeza Márcia Manaus Prepare-se Das mais de 800 lojas Que tem pelo Brasil Agora chegou a vez De Manaus Amanhã A partir das 8 horas A grande inauguração Na Avenida de Jaume Batista Ao lado Em frente ao Parque dos Bilhares A partir das 8 horas Os primeiros 300 clientes Ganharão 20 reais De vale-compras Para poder se beneficiar Com os nossos produtos E olha Lembrando você Que tem do outro lado Que está aqui Os 20 reais Você que é Telespectador do programa Da comunidade Pode ganhar Esses 20 reais É muito fácil O que você vai fazer Vai ligar Para os nossos telefones 3307-3951 Aliás 3950 só Diretor 3307-3950 É o telefone Do nosso agora Premiado Quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Drogaria ultra popular A farmácia mais barata Do Brasil Estou de rabo Olhando ali Para a camisa Do Miro Drogaria ultra popular A farmácia mais barata Do Brasil É isso mesmo Miro É isso mesmo Márcia Só quem é a maior Tem o menor preço Farmácia ultra popular A mais barata Do Brasil E vai ter outra inauguração Também em janeiro De outra unidade Você está falando De uma inauguração Do dia 28 Que é agora Sexta-feira Amanhã E a inauguração Em janeiro Vai ser quando Dia 4 De janeiro A partir das 8 horas Também Na avenida Tor 4 Ao lado da Ap Vida Entre a Ap Vida E o supermercado Vitória Vai inaugurar A nossa segunda unidade Aqui em Manaus A partir das 8 horas Lá na avenida Tor 4 Entre a Ap Vida E o supermercado Vitória E esse vale compras Também vale Para as duas lojas Vale tanto para a loja Que vai inaugurar Ali perto do Mercado Vitória E também para a Ap Vida Ok Eu estou tentando ajeitar Mas eu estou sem noção Aqui de como é que eu vou ajeitar Mas é isso Tá bom Vale para as duas unidades Mais algum recado Convida todo mundo Miro Para estar presente Lá no dia das inaugurações Vai Pessoal de Manaus A partir das 8 horas Amanhã Você vai conhecer A melhor drogaria do país A que vende mais barato Vai ajudar você a economizar Venha nos conhecer Venha nos prestigiar Temos a melhor variedade De produtos Venha nos conhecer Os menores preços Você vai encontrar Na ultrapopular A mais barata do Brasil Olha aí Ele já está dando a dica Já tem uma tela espectadora Na linha do programa Da comunidade Lá do Tancredo Neves É a Sara Não diga alô Diga Drogaria ultrapopular A farmácia mais barata Do Brasil Alô Drogaria Outro Drogaria ultrapopular A farmácia mais barata Do Brasil Valeu Foi todo mundo junto Está ótimo Vou perguntar do auditor Se valeu Auditor Miro Valeu Com certeza valeu Até ele se divertiu aqui Obrigada Sara Daqui a pouco tem mais Vale presente aqui De 20 reais Lá da drogaria Ultrapopular Fala com a nossa produção Sara Não desliga não E agora Quem vem agora Aqui na nossa tela Quem é que vem Quem é que vem Na nossa tela Você que está aí do outro lado Sabe que o Emerson Santos Sempre traz um bom destaque Para a gente Uma boa dica Para a gente E hoje Ele está lá na Zona Oeste Com o nosso Minuto Oferta Oi Márcia Tudo bem? Eu estou só dando uma olhadinha aqui Porque está cheio de promoções É o Derruba Preço Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo O Edvão está aqui Não é isso meu querido Vamos falar de oferta Que acabou de chegar Está quente aqui Não é isso? Essas ofertas aqui Esses tênis top aqui Que acabaram de chegar De 100 por 50 reais Você vai ver eles De vários modelos De várias cores Então você que quer Comprar barato Você pode vir aqui Para o Show dos Calçados Estamos aqui Para melhor lhe atender E também temos Esse outro modelo aqui Gente Olha esse modelo aqui Para você malhar E ir para a escola Para você aproveitar Caminhar Sabe de quanto? De 80 por 40 reais Isso mesmo De 80 reais Por 40 reais Tem esse outro modelo aqui Essa cor aqui também Gente Só tem promoções Ofertas e novidades Vou mandar uma passada Aqui na loja Para você conferir também Aquele calçado Para você usar Aí ó Ah e essas sapatilhas Aqui estão de quanto? Essas sapatilhas aqui ó Elas estão apenas 48 reais Ela caiu preço Era de 56 Agora estão tudo De 48 reais Você que quer comprar Aquela sapatilha top É só chegar aqui No Show dos Calçados É isso aí As formas de pagamento As formas de pagamento É dinheiro, cartão Todos os cartões A gente aceita aqui na loja Pode chegar É isso aí E olha só Você viu na vitrine Um calçado Um calçado Tanto para você Para a sua família Para a sua filha Aí você diz assim É esse preço? Não Ainda tem mais descontos Para você E é claro Aproveitar neste dia Hoje é quinta-feira Cheio de promoções E ofertas aqui na loja Show dos Calçados Onde eu estou Grande circular Na Zona Leste Onde você encontra De tudo Aqui Para a sua família Atenção mulheres Olha que calçados lindos A partir de quanto? Aqui ó Todos os preços Vão ter desconto De 30% Todos os sapatos De marca Visando Beira Rio Todos vão ter A partir de 30% A 60% De desconto Tá barato demais E aí? Vai ficar só aí Assistindo? Tem que vir aqui Grande circular Loja Show dos Calçados Aí os vendedores aí Cadê a alegria deles aí? Levanta a mão Todo mundo aí ó É festa É alegria É preço baixo Aqui na loja Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo E eu vou Para o intervalo comercial Daqui a pouco Programa da Comunidade Volta!